Ei, meu Deus, ei, não me fazem isso. Nós estamos hoje aqui, em Puma, mas o programa que teremos e os diálogos trazem também aqui responsáveis de 15 dias. Puma e 15 dias estão há muito poucos quilómetros e, portanto, eu estou exatamente onde nasci. Com o sentimento de estar, de facto, em casa. Continuamos a cumprir visitas de proximidade, muito importantes, devo dizer, onde, mais uma vez, bem acompanhados por responsáveis que ocupam funções diferentes no partido, mas também com muitos deputados da Assembleia Nacional, atualizar a sua agenda de melhor servir o país e melhor servir o cidadão. Portanto, aqui, seguramente, temos desafios diferentes, específicos daqueles que tivemos ontem no Bailungo, daqueles que tivemos, provavelmente, anteontem no Ambo e dos que teremos amanhã em Xicala Xoroanga, onde estaremos, ou Caxiungo, iria melhor, que será no Caxiungo. Portanto, certamente vai ser uma jornada muito rica e, o que vou dizer, terras bonitas, como para quem está a ver, quem nos ouve não tem essa condição. Nós estamos numa terra muito linda, entre montanhas, montanhas com muita riqueza no âmbito da produção agrícola, atrás delas. Esta é uma terra da produção do alho, talvez não saiba. É uma das áreas de melhor qualidade do país, extremamente poderosa. Mas, infelizmente, também esta é a terra de muita intolerância política. Foi-nos transmitido, temos acompanhado. Ao longo dos anos, tem sido um dos focos onde, inclusive, temos algumas perdas de vida. Aqui já foi morta uma presidente da Lima e, ainda este ano, foi queimado um comitê. A muito pouca distância de onde nós nos encontramos, fizemos a apresentação dos comportamentos de cortesia, conversamos um pouco para mais diálogo, uma convivência mais adequada a um país plural e, portanto, esta também é parte, a sensibilização para a tolerância. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a quem nos acompanha. Sr. Presidente, em Rwanda está a depoerar a Feira da Tecnologia, com abertura marcada com o discurso do Presidente da República, João Dorenço, fez ele um apelo aos partidos políticos na oposição. Já regressou? Sim, sim, sim. Já regressou? Eu estou a perguntar se já regressou. Os partidos políticos na oposição, no sentido de não instigarem a juventude, através do uso das tecnologias, maiormente das redes sociais. Como é que o Sr. Presidente, líder da oposição, reage às três declarações de João Dorenço? Bom, eu penso que os angolanos, todos eles, nem precisariam da minha intervenção para poderem situar que não reside nos partidos da oposição os problemas de tolerância do país. Os partidos da oposição, nomeadamente quem aqui fala, têm feito os jus permanentes de uma angola de diálogo, de uma angola de tolerância. têm feito os jus a imensas propostas que melhoram o quadro de inclusão e convivência nacional. Quem governa tem muito mais responsabilidades do que eu, tem mais condições, tem mais instrumentos e, portanto, o angolano está maduro. O angolano sabe quem está obrigado a fazer aquilo que não diz ou a fazer o cumprimento daquilo que diz às vezes. Portanto, isto que foi aqui dito não é real, mas quando se fala de mais diálogo, quando nós ouvimos o Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA falar da necessidade de diálogo, de se colocar como partido da inclusão, então nós apelamos a que as palavras e os atos sejam efetivamente consequentes. infelizmente o Presidente da República não tem tanto apelado a esta realidade e precisamos de fazer mais e melhor. E no caso do Presidente da República é ele que tem, efetivamente, os instrumentos, praticamente todos, de uma angola reconciliada, mais dialogante, mais virada para o desenvolvimento, uma angola com inclusão de todos, com menos agressão às quínguilas, com menos decisões de exclusão como a que nós temos visto nas semanas anteriores. Portanto, o angolano está maduro. Muito obrigado. Obrigado, seu prazer.